Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seja bem-vindo ao 190 Para falar com a Polícia Civil, diz que 1 Polícia Militar, diz que 2 Polícia Federal, diz que 3 Exército Brasileiro, diz que 4 Guarda Costeira, diz que 5 Escoteiros, diz que 6 Para falar com a Polícia Secreta, digite o código secreto Para repetir as opções, digite 7 Bem-vindo ao Call Center da Polícia Militar Por contatar o setor de denúncias da Polícia Militar, diz que 1 para a denúncia de crimes do colarinho branco, 2 para a denúncia de crimes contra a honra, 3 para a denúncia de crimes de menor potencial ofensivo, 4 para a saídinha de banco, diz que 5, 6, 7 e 8 para a bullying, crimes contra a vida, diz que 9, voltar ao menu inicial, diz que 0 Bem-vindo ao setor de denúncias de sequestro Se você foi sequestrado em casa, diz que 1 No carro, diz que 2 Saindo do banco, diz que 3 Bem-vindo ao sequestro saindo de bancos Se você está falando da mala de um carro sedã, diz que 1 Da mala de um carro hatch, diz que 2 De uma van, diz que 3 Se você é pobre e foi sequestrado por um Fusca ou uma Brasília, diz que 4 Para voltar ao menu anterior, diz que 5 Bem-vindo ao setor de sequestro saindo de bancos em carro sedã Se você está amarrado com uma corda, diz que 1 Se você está amarrado com uma camiseta velha, diz que 2 Se você está amarrado com uma corda de pendurar roupa, diz que 3 Se você é um tremendo idiota, não está amarrado e ainda não fugiu, diz que 4 Para voltar ao menu anterior, diz que 4 Atende, 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 passa Isso, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Polícia Militar do Rio de Janeiro, Margareth Com quem eu falo? Alô, alô, eu sou o Igor Igor, eu estou precisando de ajuda, eu estou aqui agora tentando falar com você Meu nome é Igor Qual é a sua nacionalidade, seu Igor? Não, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou brasileiro, brasileiro Desculpe senhor, esse setor é exclusivo para estrangeiros Não, não Transferi o senhor de volta para o menu inicial Não, não faz porra, caralho Boa noite O que foi tua filha da puta do caralho, sua vadia de merda? Ou sua viada? Tu tá pensando que eu tô horas nessa porra E essa filha da puta vai falar que vai atender turista Pra porra de gringa essa merda funciona Agora, pra eu que tô aqui com uma brioca inteira enfiada no meu rabo Tu não faz porra nenhuma sua filha da puta, tua vaca do caralho Tu quer me fuder, é isso que tu quer Tu quer é me fuder E vai tomar no cu você também em cima É pra fuder nessa porra? Caralho Entendi Setor de estupros Estamos transferindo a sua ligação para o menu de estupros Não desligue, a sua ligação é muito importante para nós Atenção! Comunicado urgente! Para se inscrever em nosso canal clique no botão inscreva-se E assista os nossos últimos vídeos clicando nos botões embaixo E é só isso Clica Clica Clic, 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 clic Clicou? Tchau